Olá, turminha do Maternal 2D! Hoje a professora Lara está aqui e eu trouxe mais uma história para contar para vocês. É a história João e Maria. Vamos lá! Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles viviam em uma casa bem simples, com seu pai e sua madrasta. João e Maria gostavam muito de brincar. E eles brincavam sempre ali, perto da sua casa, na floresta. Eles brincavam, cantavam, dançavam, quando, de repente, eles perceberam que estava anoitecendo. E eles deram conta que estavam longe da sua casa. Eles estavam com muito sol, muito cansados. E eles acabaram ali mesmo, na floresta, pegando o sol. Eles dormiram. No outro dia, quando eles acordaram, eles deram conta que não estava na casinha deles. Então, o que eles fizeram? Continuaram andando pela floresta, andaram, andaram, até que, de repente, eles viram uma casa muito bonita, uma casa bem grande. E sabe o que era essa casa? Era uma casa feita de chocolate. Olha só, o maternal! Tinha muitas coisas gostosas. Tinha bolo, chocolate, bala, pirulito. Eles ficaram muito felizes. Comeram, comeram, comeram. E eles olharam pela janela. E eles viram que dentro da casa já tinha dono. Então, eles não entraram. E ficaram ali fora mesmo, comendo alguns doces. Quando eles terminaram, eles falaram, agora vamos pegar alguns doces e colocar dentro do nosso bolso. Para levar para o nosso pai. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E foi isso que eles fizeram. Guardaram alguns docinhos. De repente, eles viram também um baú. Dentro desse baú, tinha muitas moedinhas de ouro. E eles ficaram muito felizes. Eles pularam, se abraçaram. Porque agora eles sabiam que a moedinha de ouro iria ajudar o papai. E isso deixou eles muito felizes. E agora, o que eles fizeram? Continuaram andando pela floresta, até que eles conseguiram encontrar a sua casa de volta. E sabe quem estava lá esperando por eles? O pai, sim! Deu um abraço bem forte e ficou muito feliz. E eles aprenderam que não pode ficar longe de casa. Não pode ficar distante do papai e da mamãe. Sempre tem que estar junto. Isso mesmo. Essa história é muito legal e a gente aprendeu muito com ela, não é verdade? Agora, é importante que vocês façam o registro da história João e Maria. A professora Larissa enviou folha sulfite para vocês. Olha só. Usem a criatividade e a imaginação de vocês. Na folha sulfite, pode fazer uma casa, desenhar uma casa. Ou pode até mesmo montar uma casa com palito de sorvete. Quem tiver, quem não tiver, não tem problema. Pode desenhar. E com papel crepom, fazer bolinha e colar em volta da casa. Como se fosse chocolate, bala, pirulito. Vamos usar a imaginação e a criatividade, combinado? Eu espero vocês nas próximas histórias. Tchau!